Fala rapaziada! Beleza? Rapaziada, antes que tá começando o vídeo, tá? E mostrando o método aí de como tá conseguindo verificar de graça Queria tá pedindo pra vocês, tá? Deixando seu like aí, se inscrevendo no canal e ativando o sininho pra tá recebendo notificação Toda vez aí que eu estiver postando um vídeo novo, beleza galera? Rapaziada, eu vim aqui hoje mostrar aí, tá? Um método aí, que eu vou tá ensinando lá, tá? De como tá resgatando gift card no recarga-pês, véi Esse método aqui é infalível, mano, infalível mesmo, cara De hoje pra hoje eu resgatei aqui, ó 5 gift cards, vou tá mostrando isso pra vocês na prova Aqui, ó 5 gift cards, cara 1, 2, 3, 4 5 gift cards, mano Esse método aqui é sem erro, tá ligado? E aí eu coloquei mais recarga aqui, ó A gente fez 1, 2, 3, 4 4 recarga 5, 6 recarga, véi Método infalível aqui, galera Tá aqui a comprovação, tá? Agora tá entrando aqui em um dos Nenhum dos gift cards aqui pra tá mostrando Como eu já usei o código, não vai dar nada pra vocês verem, então Tá aí, galera, ó Comprando gift por aqui, mano Método infalível, tá ligado? Esse é pequeno, método infalível Vou tá ensinando aí, tá? Pra Pra galera que tá me chamando no WhatsApp aí Vou tá deixando o link do meu grupo aí Na descrição, tranquilo? Véi Galera, esse método aí que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender E vão tá conseguindo gift cards em meio de um dia, cara Você pode voltar a poder comprar nem brilhar, mas não se faz, tá atualizando um novo passeio Cara, muito foda mesmo Vocês podem ver aqui, ó Vou mostrar até a data aqui de quando eu cobrou o gift Aqui, ó 14, 14, 14 Só, 14, 14 E esse aqui foi 3, que no caso foi ontem Que esse fez eu comprei ontem, né? E esse aqui eu comprei hoje Cara, muito foda esse método, tá ligado? E eu fiz uma parceria aí com o Freak Freak Play E... A gente vai tá sorteando o gift card aí, beleza, galera? Eu vou tá sorteando aí no meu canal Quando bater 200 inscritos Vou tá sorteando o meu gift card de 30 reais Pra negar aí Vou tá até comprando depois aqui Tá? Aqui, ó Vou comprar por aqui, galera Vou comprar por aqui Eu já tenho 40 reais de saldo ali Vou comprar por aqui E vou tá sorteando pra vocês E quando o canal estiver batendo 200 inscritos, galera Isso aí mesmo, rapaziada Mano O Freak também Vai tá sorteando lá no canal dele, ó É... Quando o canal dele bater 1500 inscritos Vai tá sorteando o gift também de 30 reais, mano Galera Vou tá até deixando o link na descrição aí O link do canal dele, beleza? Pra vocês que tá... Entrando lá E se inscrevendo lá Pra colocar no canal dele bater 1500, galera Pra colocar no canal dele Tá batendo 1500 aí Vai sortear o sorteio Vai fazer o sorteio aí pra vocês Beleza, rapaziada? Então, galera Se inscreve no meu canal E se inscreve lá no dedo também, beleza? Que a gente vai tá sorteando aí Os gift aí pra vocês Quando chegar na meta aí E galera Vou tá ensinando aí Esse método aí Pro... Pra rapaziada que me chamar lá no... No meu grupo, beleza? Vou tá ensinando no chat lá no... Vou tá ensinando no chat, beleza? No privado lá pra vocês Vou tá deixando aí o meu... Link do grupo aí E vou tá deixando o link do canal do Freak aí, tá? Pra vocês que tá se inscrevendo lá no canal dele lá Porque, mano O moleque só tem conteúdo foda também, entendeu? Nós fizemos essa parceria aí E vamos tá assistindo pra vocês aí Tranquilo, galera? Então Se inscreve no canal Deixa o seu like e ativa o sininho, beleza? Tanto no meu Tanto no dele Tranquilo, rapaziada? Então esse é o vídeo, beleza? Tô comprovado aí o... A compra dos gifts Vou até mostrar aqui pra vocês de novo Que é... Mano, é que não tem essa Que a game canal não tem essa história de fake não, tá ligado? Aí, ó Três... Cinco gifts cards E mais três recargas Galera E olha aí, ó Essas primeiras aqui não contam, né? Porque eu fiz... É... Esse aqui eu só tava testando no aplicativo E aí, galera, ó De ontem? Começa aqui no dia três, ó Treze, 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 treze Quatorze, quatorze, quatorze Rapaziada Isso aqui É método funcional Não tem essa não, tá ligado? Eu podia tentar comprar outro gift aqui Mas eu vou tá Deixando esse dinheiro aqui Pra tá comprando gift aí Pra sortear pra vocês No canal quando bater 200 inscritos Então, galera Então, rapaziada É esse aí o vídeo, beleza? Se inscreve no canal aí Ative o sininho E... Deixa o seu like, beleza? Compartilha pra galera aí Pra colocar o canal Chegar a 200 inscritos aí, tá? Tá sortiando aí o... Gift card Tanto de resto pra vocês, meus irmãos Então é isso aí, galera Falou! Tanto de resto pra vocês, meus irmãos 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 Tanto de resto pra vocês, meus irmãos